Se você vai prestar Famema este final de semana, você precisa ver este vídeo. A comanda de redação da Famema pode vir de três formas diferentes e pode definir a forma estratégica com a qual você vai tratar o tema de redação. Então, se você quiser entender um pouco melhor acerca disso, veja esse vídeo até o final e não se esquece de se inscrever no canal, sentar o dedo no like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Isso já dá aquela ajudinha pra gente. A comanda de redação da Famema pode vir de três formas diferentes. E a última delas é mais recorrente e tem caído bastante nos últimos anos. Primeira forma de comanda de redação da Famema, em forma de sentença simples. Acontece em situações em que a tese já vem pronta na comanda e não tem como você fugir da discussão da problemática em relação às causas e consequências pra sociedade. Nesse sentido, eles se aproximam um pouco mais das características do tema de redação Enem. Exemplo, em 2017 nós tivemos esse tema aqui, ó. O excesso de cirurgias plásticas em uma sociedade de padrões estéticos opressores impostos pela mídia. Já o segundo tipo de comanda que aparece também na Famema é a partir de uma sentença composta. E nesse tipo de comanda é muito comum aparecer a partícula Entre. Por exemplo, em 2021 nós tivemos esse tema de redação. Fatos da vida das pessoas noticiados na internet. Entre o direito ao esquecimento e o interesse público de acesso à informação. Nesse tipo de situação você pode optar por adotar três estratégias distintas. Você poderia defender que a pessoa tem direito ao esquecimento sim, ou que os fatos da vida dessa pessoa devem sim ser noticiados publicamente, tendo em vista os interesses públicos. Uma terceira possibilidade ainda, que eu acho mais coerente, era você dedicar um parágrafo de desenvolvimento pra abordar cada uma dessas facetas. E a terceira forma, que inclusive é a mais recorrente na Famema. Eu sei que vocês estão curiosos, então se você ainda não deu o like, dá agora, beleza? Vamos lá então pra terceira, que é por meio de uma pergunta. Exemplo foi o ano passado, 2023, que teve como tema o crescimento do e-commerce no Brasil. Ameaça a existência das lojas físicas? E aí nesse caso você deveria se posicionar. Ou você poderia escolher que sim ameaça as lojas físicas, ou que não, que não ameaça as lojas físicas.